Olá, olá a todas vocês! Olá, olá a todas vocês! Sejam bem-vindos aqui no Entre Elas, um programa do AtecTV. Eu sou a Carol e hoje nós estamos continuando com a nossa semana especial para o Dia das Mulheres, falando sobre as mulheres da Bíblia. E hoje estamos recebendo aqui no estúdio uma jovem mulher, linda! Obrigada! Seja bem-vinda, Tayane! Obrigada! Tayane, vocês já devem ter visto ela por aqui, lá no Sinergia. Ela faz parte do Ministério Elo aqui, da Assembleia do Tempo Central. E é muito bom, Tayane, te receber aqui para a gente poder falar dessas mulheres. Sim, é muito bom! Muito inspirador, realmente! Não é? Ficar relembrando as histórias... Meu Deus do céu, é maravilhoso! Aprofundar um pouquinho... Maravilhoso! É muito linda a história dessas mulheres da Bíblia, né? São lindos, né? Muito! Muito inspirador para a gente! E o que eu falo assim, eram mulheres comuns como nós, né? Verdade! E hoje, nós vamos falar de duas mulheres. Uma se encontra... A história dela está lá no Antigo Testamento, a outra está lá no Novo Testamento. Uma é Ana. Ana, ela foi mãe do maior juiz que Israel teve, Samuel, um grande profeta, né? E ele também ungiu os dois primeiros reis de Israel. E, depois, no segundo bloco, nós vamos falar sobre Maria Madalena. Há muita polêmica em volta dessa mulher e vamos tentar esclarecer um pouquinho de acordo com a Bíblia. Então, para começar, Tayane, vamos à Ana! Vamos! Nossa, a história de Ana é muito, muito linda, muito inspiradora, como eu falei, realmente, né? São, assim, está ali no inicinho de 1 Samuel e, enquanto eu estava relendo, né? É uma história que a gente conhece desde pequena, né? Desde criança, a gente escuta na igreja, mas quando a gente para para analisar e a gente se vê como mulher no lugar de Ana, você fala, realmente, Ana, ela tinha uma vida, assim, de devoção ao Senhor. Porque, naquela época, a mulher já não era muito valorizada, como a gente sabe. Não era valorizada! Não era, né? Quase que nada valorizada. E aí, Ana ainda teve, né, a questão da esterilidade. E é interessante porque a Bíblia fala que o Senhor, né, que fechou a madre dela. E aí, naquela época, a esterilidade, a mulher era como se fosse amaldiçoada, né, punida pelo Senhor. E a questão de gerar era muito importante, né? Era praticamente para isso que a mulher existia, né, naquela época. É, a mulher existia, era a função dela, basicamente era essa. Então, ela não estava cumprindo a função dela. E eu fiquei pensando que, como nós, mulheres, né, somos muito sensíveis. Então, a gente tem muito essa questão, assim, da emoção, né? Eu não sou mãe, mas você é mãe. Então, você imagina esse desejo que toda mulher tem, mesmo, né, nós solteiras. A gente tem esse sonho de casar, de ter filhos. Então, assim, é, faz parte, né, do nosso lado, das nossas emoções, do nosso lado sensível. E eu fiquei pensando que, muitas vezes, o inimigo, ele utiliza disso, né, da nossa instabilidade emocional, muitas vezes, que a gente tem isso, né? Nós somos seres com emoções. E Ana, né, mesmo ela, assim, estando numa situação difícil, angustiada, aflita, né, com as emoções, provavelmente, muito abaladas, como a gente vê ela falando, que estava aflita de espírito. Então, ela vai e corre para o Senhor, né? Ela faz o que nós temos que fazer hoje. Ela corre e continua orando e persevera em oração, né? E a gente vê que ela era provocada por Penina, né, que tinha filhos, então... O marido dela tinha outra esposa, porque Ana não pôde ter, casou, né? Isso, tinha Penina lá, né, a outra esposa, com filhos, né? Então, assim, eu imagino Penina falando, né, olha, eu tenho filhos, eu consigo, você não tem. E mesmo assim, a gente vê Ana o tempo todo perseverando em oração. Ana era muito amada pelo marido, né? Vamos dizer a história que Penina tinha filhos, mas Ana tinha... Ela era amada. Ela era amada, né? Que o Cana chega até a declarar assim, Ana, né? Você já tem o amor que é mais que você precisa, mais ou menos isso que ele fala, né? Sim, verdade. Verdade. E mesmo assim, ela tinha o amor, né, de o Cana. Até fala que ele dava, né, porção dobrada, porque amava a Ana, mas ela sabia ali o que ela queria e ela corria. E mesmo assim, eu vejo até essa posição de o Cana, né, é tipo, ah, você não precisa disso, né? Você já tem o meu amor, você já é amada. Porque, né, você ficar assim, tão angustiada por filhos, buscando tanto isso, né? Talvez até um pouco assim, questionando talvez um pouco da fé de Ana. E Ana, ela persevera, né? E como a gente estava conversando até antes, né, um pouquinho aqui, a época em que Ana estava ali se dedicando em oração, buscando, perseverando, era uma época muito difícil, né? Como a gente estava falando. É a época de juízes, né? É, então assim, era uma época em que, pelo que a gente vê, né, do livro de juízes que fala, é uma época em que, até mesmo quando o próprio sacerdote Eli questiona ela, né, a gente vê que até mesmo dentro da casa do Senhor, ela estava sendo questionada, ela estava sendo assim, as pessoas estavam talvez até um pouco incomodadas com a fé de Ana. Eu vejo assim, né, Eli, Eli e os filhos, ele era juiz na época, né? Ele e os filhos já estavam corrompidos. Ele nem estava mais ali no templo, no lugar de adoração mais, não estava mais com o sumo sacerdote, né? Ele não tinha mais discernimento. Não tinha mais, é verdade, não tinha mais discernimento. E ele questiona e ela, e é engraçado, né, que assim, ele questiona, né, ele fala com ela sobre ela estar bêbada, e ela fala que não, mas ele dá uma palavra, né, de ânimo, vá, que o Senhor atenda a sua petição, e aí vai dizer no versículo que Ana já sai com um semblante diferente. Então, assim, eu acho que Ana, ela realmente tinha essa fé no que Deus podia fazer. E mesmo ali, Eli, né, interrogando ela um pouco, acusando ela até injustamente, né, ela mesmo, ela não deixou aquilo entrar no coração dela. Ela ainda foi humilde com ele. Foi. Ela podia ter brigado, né, tá? Claro, e ela estava assim, ela estava certa, ela não estava bêbada, ela não tinha bebido vinho, né, e ela não deixou essa ofensa, né, entrar no coração dela. Ela estava em conexão, né, ela estava muito conectada. Pelo contrário, o que ela fez? Ela não deixou aquela ofensa entrar no coração dela, e ela se apegou à palavra que ele falou, né, que o Senhor atenda a sua petição, ela creu naquilo, né, para o milagre dela, e aí ela já saiu com o semblante mudado. Então, assim, ela realmente teve fé no que o Senhor estava falando, né, no que Eli estava falando. E nós mulheres, né, Carol, vamos falar a verdade. Essa questão, assim, de ofender, né, a gente às vezes se dói muito, a gente às vezes se magoa. Guarda-mágua, né? Sim, e a gente faz, assim, isso, infelizmente, e às vezes a gente está perdendo algumas bênçãos por causa disso, né, a gente às vezes fala, ah, mas ela olhou para mim assim, ah, porque aquela pessoa não me cumprimentou, ah, porque, sabe, não fez isso, não fez aquilo, e a gente fica, assim, muitas vezes deixando essas coisinhas, né, minarem o nosso coração, e a gente fica realmente com esse coração ofendido, de, ai... Então, assim, a gente tem que aprender com a Ana, porque a Ana, gente, ela era, assim, ela sofria essa ofensa de penina, né, ela teve o próprio sacerdote ali, é, acusando ela, digamos, né, injustamente, e em nenhum momento você vê a Ana se exaltando, Ana... Perdendo o controle. Perdendo o controle, né, ou querendo ali se justificar ou acusar outra pessoa. É igual você falou, Ana era muito humilde e devota, né, uma vida, assim, de devoção ao Senhor, de buscar e de acreditar, realmente, de ter fé que o Senhor ia atender o desejo do coração dela. E quando, né, quando eles falaram em orar no templo, eles faziam isso uma vez ao ano, porque eles levavam, né, os sacrifícios, as coisas para o Senhor, eles iam uma vez ao ano, eles subiam uma vez ao ano. Verdade. E aí, depois de um certo tempo, quando, né, o sacerdote, ele achou que ela estava... Uhum, estava bêbada. Aí, nesse tempo, né, a promessa, né, aquilo que ela recebeu... Sim. Foi, cumpriu-se. Sim. E ela deu à luz a Samuel. E é muito bonito quando a gente pensa nisso, porque eu acho que isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente está passando por situações difíceis e a gente não tem noção, né, do que é aquela dificuldade, do que essa situação vai nos levar. Porque eu creio que Ana, quando ela, né, teve Samuel e depois ela vendo o homem que Samuel se tornou, ela não se lembrou, né, de toda aquela angústia, né, ela não se lembrou daquele sofrimento que foi até ela ter Samuel. Porque Ana tinha um sonho, né, e Deus tinha um plano para Israel. Deus precisava de Samuel ali, né. Então, assim, e assim é a nossa vida, né, nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos vontades. E o Senhor também tem os planos dEle. Então, assim, muitas vezes a gente quer que seja da nossa forma, mas não vai ser porque o Senhor tem um plano. Então, assim, às vezes a situação está difícil, está complicada, a gente não entende porquê. Mas é porque realmente o Senhor, Ele tem um plano muito melhor, muito maior do que o nosso. E Ana queria só um filho, né, Ana não pensava, talvez, que o filho dela pudesse ser o que ia ungir dois reis, que ia ser o maior, né, juiz que Israel já teve. O homem que Samuel foi, foi um homem muito importante na história de Israel. E ela deu esse sonho dela para o Senhor. Nossa, ai, Jesus. Ai, Deus. Como é que foi, Thayane? Gente, não, Ana é maravilhosa. Ana nos ensina muito. Porque a Bíblia fala que ela consagra, e é muito interessante, porque ela consagra Samuel antes dela estar grávida. Então, assim, a gente vê mais um ato de fé de Ana. Realmente, né, fé é você não ver, é você crer no que você não está vendo. E Ana fez isso mais uma vez. Então, Ana, ela consagra o filho que ela ainda não tinha, né, era o sonho dela, era a promessa, assim, né, que ela queria ver ali nos braços dela. E aí, ela consagra ele por todos os dias da vida dele, né, não foi, Senhor, vou te entregar Samuel por um ano, por dez anos, por vinte anos. Não, né, eu estou te devolvendo, Samuel, né, vou te consagrar o meu filho por todos os dias da vida dele. Então, assim, é uma, a vida de Ana, ela nos inspira por essa devoção, por ela saber que tudo vinha de Deus, né, mas tudo era também do Senhor. Então, ela, ela queria gerar, ela queria ser mãe, mas ela sabia que, independente disso, sempre ia pertencer ao Senhor, né, e é lindo que o Senhor dá mais filhos pra ela, né, a gente vê depois. Ela deixa Samuel com Eli no vinho, depois do desmame, aí entre os três anos, cinco anos, naquela época, deixa lá no templo, com o sacerdote Eli, que era todo complicado, né. Que, né, que ela já tinha tido uma experiência com ele, assim, que não foi tão agradável. E isso é outra confiança de Ana, porque ela, mesmo deixando com Eli, né, que naquela época, como a gente já falou, não, né, já não estava mais pra lá do que pra cá, digamos assim. Ela estava confiando no Senhor, ela não, a confiança dela, com certeza, não estava em Eli, né, no que Eli ia fazer, né, ela sabia que Eli, o Senhor ia usar, mas ela estava confiando no filho dela, ela estava consagrando ele ao Senhor, né. Então, Ana deixou ele ali, gente, com muita, muita fé, muita, é muita fé. É porque a gente vai pensar assim, Senhor, é muito novo. Tudo que eu passei, né, até ter esse filho nos meus braços, e aí você vai, entrega, fica três, nossa, gente, é muito novo. Essa fé, depois ela se tornou fértil, ela teve outros filhos, né? Verdade, teve filhos e filhas. E filhas, e a menina parou de ter, ficou estéreo, né, devido à maldade dela, a sorte ali inverteu, da luz. E no capítulo 2, de 1 Samuel, começa com aquela oração, o cântico de Ana, é lindo, não é? Maravilhoso, maravilhoso, gente. Nós vamos ter que encerrar o primeiro bloco, mas se a Tayhane quiser ler alguns versos, né, desse cântico de Ana, pra gente encerrar. Esse, eu acho lindo, né, o primeiro versículo, que diz, então, Ana orou assim, Meu coração exulta no Senhor, no Senhor, minha força exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Ela tinha Samuel, né, mas ela se alegrava no Senhor, então, ela não se alegrou na bênção que ela recebeu, mas ela se alegrou no Deus, né, que concedeu a ela essa bênção. E a gente, às vezes, se agarra ao que o Senhor está nos dando, né, e a gente esquece que foi o Senhor quem nos deu. Então, independente de ser o sonho da Ana ter Samuel, ela olhava pra Samuel, mas ela, eu creio que ela via o Senhor, o que o Senhor fez. Então, além da fé de Ana, a gente vê esse sentimento de gratidão, né, a gente vê realmente essa devoção do coração de Ana, que é o que mais me inspira, né, de estar sempre buscando o Senhor, independente das outras pessoas, independente de qualquer situação, ela estava ali confiando no Senhor e depois ela continuou com o coração entregue ao Senhor, né. Isso é o mais lindo, né, gente. Ana, ela não enxergava a bênção, ela enxergava o Senhor, né. Sim. Ela via o Senhor em tudo e é por isso que o coração dela era devoto e cheio de fé, né, e era uma mulher que nos inspira, com uma história linda e, no próximo bloco, nós voltamos pra falar um pouquinho sobre Maria Madalena. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos para o nosso segundo bloco. E agora, Tayane, vamos começar com essa mulher. Vamos. Muitos equívocos em volta dela, muitas coisas. Verdade, verdade. Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? Quem foi Maria Madalena? Quem foi Maria Madalena? Nós estávamos conversando até aqui, né Carol? É verdade. Sobre quantas polêmicas tem a respeito de Maria Madalena. Quantas histórias a gente vê falando dela. Maria Madalena, enquanto eu estava lendo alguns versículos, eu me lembrei muito também da mesma devoção de Ana. Eu falei, Maria Madalena, a gente vê essa mesma devoção. Foi uma mulher também em que, a partir do momento que ela conheceu a Jesus, ela realmente entregou a vida dela, né? E ela se doou para a obra também, né? Para o ministério de Jesus. Ela seguiu Jesus, né? Literalmente. Uma discípula. Foi uma discípula de Jesus. Ela seguiu. Vamos clarecer um pouquinho das polêmicas sobre Maria Madalena. Vamos. Muitas vezes a gente ouve falar, Maria Madalena, lá, vamos lá na internet, vamos lá buscar, foi uma prostituta? Não. Tinha mesmo. Não tinha nada na vida. Tem várias, várias. Várias? Aham, na internet tem muita coisa, meu Deus. Eles achavam, criaram essa ideia que ela teria sido uma prostituta, que ela teria sido aquela pecadora que Lucas fala no seu evangelho, que quebrou o vaso de Alabao no pé de Jesus. Exatamente. Não tem nada que ligue Maria Madalena a essa mulher. Até porque Lucas era um historiador... Muito cuidadoso, né? Muito meticuloso. Então, nós acreditamos que ele teria esse cuidado, né? Porque ele mesmo conta um pouco, ele fala dela, né? No capítulo 8. Sim. E Maria Madalena, eles perguntam, a Maria Madalena também foi aquela dúltera, daquela passagem que eles pegam uma mulher em adultério e levam para os fariseus lá. Não. Ela não tem nem relação com aquela mulher adúltera. Todos os pecadores que tinham na Bíblia, sem nome citado, eram Maria Madalena de alguma forma. Você quer ler lá no Lucas 8? Lucas, vamos ler. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Então, aqui a gente vê, né? Citando sobre Maria Madalena, já como a seguidora de Jesus, uma discípula, né Carol? Como você falou. Já curada. Já curada. Já curada. E já seguindo, né? E ela realmente acompanhou Jesus no seu ministério aqui na Terra. Então, nós até estávamos conversando também, que acredita-se que ela era até uma das mantenedoras, né? Do ministério de Jesus aqui na Terra. Seguidora e mantenedora, né? Que ela auxiliava no ministério de Jesus. E além disso, né gente? Ela seguiu Jesus, eu acho muito bonito na história dela, é que ela realmente seguiu Jesus até aos pés da cruz, né? Foi muita coisa, né? Ela não largou Jesus, né? No momento mais difícil, no momento de maior dor, ela estava ali, né? Do lado de Maria, né? Mãe de Jesus, aos pés da cruz. Era ela, Maria e João, né? Uhum. Os três. Os três. Os outros discípulos, né? Não estavam, não subiram. Não subiram. E ela vai, né? Ela sobe e ela fica ali acompanhando. E ela realmente, eu acho que ela amava Jesus, né? Ela tinha realmente essa devoção ao Senhor. E ela não quis, né? Enquanto ela pôde ficar perto de Jesus, até ali o final, né? Até o final. Até o final. Ela quis estar com Jesus. E até, né? Aí a gente vê que depois, né? Mesmo ele já morto, né? Ela vai, ela volta. Ela vai ao sepulcro, né? E tá ali, aos pés da cruz. Acho que Mateus registra, mas eu vou ler lá em João. João 19, 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas e Maria Madalena. Sim. Ela tava lá. Ela tava lá. Se foi citada, gente, quando a Bíblia cita o nome de mulher, é porque era uma coisa importante. Ela estava lá aos pés da cruz. Tinha muito mais mulheres do que homens, né? Sim. Ele tinha 12 apóstolos, mas Jesus tinha vários discípulos que o seguiam. E Maria Madalena era uma dessas discípulas. Ela estava ali. Ela estava. E quando a gente, né, quando morre, quando leva Jesus pro sepulcro, as mulheres que vão lá. Sim. É isso até que, essa parte, né, que Maria vai, que do sepulcro, que eu tô até procurando aqui, ó. Que tá também em João 20, que fala que Jesus aparece a Maria Madalena. É, também ali, acho que tá aí em Marcos, fala o seguinte, que quando o José de Arimateia, ele pediu o povo de Jesus pra sepultar, que Maria Madalena observou junto com Maria. Então, ela teve até o cuidado de olhar e saber, né, pra onde estavam levando, né? Duas mulheres, né, gente? É ela que teve o cuidado de saber pra onde que eles iam sepultar, né, Jesus. Ela observou, ela acompanhou e por isso até que ela volta, né, depois, porque Jesus, ele aparece, né, depois que Jesus, ele ressuscita, então ele aparece primeiro as mulheres, né, então, porque as mulheres realmente elas acompanharam, então elas sabiam pra onde José de Arimateia tinha levado. E elas voltam, né, até pra cuidar, né, Carol, mesmo Jesus ali morto, né, elas acreditavam que ele estava morto. E, assim, o cuidado era até mesmo com o corpo dele, né, assim, morreu, mas vamos cuidar, é Jesus, então aquele... Elas queriam saber, né, mulher tem isso, né, os apóstolos não estavam lá, mas elas estavam vivendo. Não é que a gente é curiosa, tá vendo? É cuidado. Aqui, ó, é porque Jesus diz assim, Ordena, pois, que o sepulcro... Não, Jesus, né, gente, desculpa. A guarda do sepulcro começa lá no 62 de Mateus, no capítulo 27, né, no dia seguinte, no sábado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilates e disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, aí sim, Jesus disse, Depois de três dias ressuscitarei. Aí vem o 64, Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Aí aqui, né, que falam que elas ficaram ali vigiando o sepulcro. Foi. É isso mesmo? Elas ficaram ali, eu vou ler. Aqui, ó, tá aqui, ó, achei. Tá no 68. Ai, que veio um terremoto, desceu os céus, o sepulcro rolou a pedra, a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Isso. Aí, os guardas tremeram, né, Tayhane, passa por essa... Aí estavam as mulheres. Sua aparência era como de um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas... E o anjo disse às mulheres que estavam ali, e ela estava, Não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. Amém. E elas estavam lá, né, em outra passagem, em outro evangelho, elas viram Jesus, né? Isso. E elas que avisaram os apóstolos que Jesus já tinha ressuscitado. É, e até aqui, ó, em João 20, né, que fala essa passagem também, né, Aí fala, né, que Jesus vai aparecer a Maria Magdalena. Então, é a parte que fala até do... Aqui, ó. Cadê? Verso 10, né? Os discípulos voltaram para a casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estiver o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. E não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Então, disse Jesus, Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, né, que significa mestre. Jesus disse, Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, Eu vi o Senhor e contou o que lhes dissera. Então, imagina, gente. Ela foi a primeira. Ela foi a primeira que vê ali, né, ela estava procurando o corpo, de repente, ela vê o anjo e ela acha que é o jardineiro, e de repente ela percebe, né, que é Jesus. Então, ela foi a primeira que viu o Senhor. E eu acho assim, né, que essa entrega dela, de ter acompanhado, né, como você falou, realmente é uma honra, né, eu acredito, uma alegria, um privilégio de você poder, igual, né, ela tinha, né, ela estava com Jesus, de poder contemplar o Senhor, de você achar que ele estava morto, né, mesmo ela sabendo, e aí, de repente, ela vê ali, ele, né, vê ele falando com ela, e deve ser assim... Isso mostra a fé, né, Tayhane? É uma fé, um cuidado, a dedicação, acho que até é um pouco de curiosidade, porque elas vigiaram, elas queriam cuidar até depois, né, do lugar, e elas ficaram o tempo todo, as mulheres acompanharam Jesus, né, no ministério, na crucificação, quando ele foi retirado, foi sepultado, e depois ali, elas tiveram o privilégio, Maria Magdalena, de ver ele, é a primeira a ver ele ressuscitado, e talvez é mais uma honra para nós mulheres, porque lá no capítulo 3 de Gênesis, né, o demônio usou, o Satanás usou uma mulher para o pecado vir ao mundo. Sim, verdade. A inocência de uma mulher, ele usou. Mas Deus não ia deixar a gente, Satanás, fazer isso com a mulher. Sim. E Deus, né, trouxe o Messias, trouxe o Salvador através do ventre de uma mulher, e ali, quando ele ressuscitou, ele permitiu também que fosse uma mulher que visse primeiro. Verdade. Maria Magdalena, eu vejo esse cuidado, né, essa devoção, eu vejo também essa excelência, né, porque ela serviu ao Senhor com excelência, ela deu o que ela tinha de melhor, seja, né, a vida dela, o serviço dela, a gente vê, né, as posses dela, e também ali, né, mesmo na morte, ela estava o tempo todo com Jesus, ela acompanhou, ficou aos pés da cruz de Jesus, depois, né, Jesus morre, e o tempo todo, aquele trabalho excelente, aquela entrega total. E nós, mulheres, né, muitas vezes, nós somos conhecidas por isso, por sermos mais cuidadosas, por essa parte da beleza, né, do cuidado, da gente ter essa preocupação de fazer uma coisa bonita, de ser excelente em tudo. Então, isso, às vezes, a gente acha que não importa, que não tem nada a ver, mas foi ali, quando Maria Magdalena estava cuidando, né, foi cuidar, foi ver, foi, né, manter esse serviço excelente, né, como ela fazia com Jesus, que ela encontra Jesus, né, e ela vê ele, é a primeira a encontrar Jesus. Então, assim, é essa entrega, é essa excelência, né, e isso, isso é para o Senhor. Então, a gente, às vezes, acha, ah, não, vou fazer de qualquer jeito, tá bom aqui, mas não, o Senhor, Ele quer o nosso melhor, e Ele sabe quando a gente faz isso, de maneira excelente. e quando a gente dá o nosso melhor, né, e ela seguiu Jesus mesmo, né, ela seguia os passos de Jesus, desde quando ela foi curada, né, então, Maria Magdalena foi uma mulher discípula de Jesus, e seguiu Ele fielmente, e ela foi curada, né, junto com outras pessoas, que tinham demônios, não sabíamos o que fazia, isso não é relatado, e, né, essas várias conjecturas que tem a respeito dela, e muitas outras aí absurdas, não condiz com que a palavra do Senhor, nosso Manal, que a gente acredita, diz. Sim, verdade, é isso mesmo. Eu acredito, né, que é outra coisa também, né, mais um ponto da história de Maria Magdalena, é porque ela era uma mulher, né, como a gente leu, no início, que era uma mulher possessa, né, então, era uma mulher que era atormentada de espíritos, né, mas ela encontra o Senhor, ela é liberta, e ela tem a vida dela transformada completamente, então, né, a gente, às vezes, muitas vezes, a gente faz isso, eu já li um livro que fala sobre isso, nós damos prazos finais para as pessoas, a gente acha que algumas pessoas não podem ser libertas, não tem jeito mais, acabou, não podem ser curadas, mas isso não existe para o Senhor. A gente desiste, né, a gente desiste, a gente acha que Deus não pode fazer alguma coisa, né, sendo que Deus pode fazer todas as coisas, como ele fez na vida de Maria Magdalena, era uma mulher possessa, mas, a partir do momento em que ela foi curada, ela teve a sua vida transformada, ela se tornou essa mulher tão importante, né, que acompanhou Jesus ali, o tempo todo, seguiu, teve com ele aos pés da cruz, acompanhou Maria, então, realmente foi uma mulher muito importante na Bíblia. Muito importante, ela foi importante, né, para o Ministério, e ela acrescenta muito em nossas vidas, né, como ela pode ser transformada, curada, eu fui, e todos nós podemos ser, como muitas outras foram, né, e nós vamos ter que encerrar por aqui, que Deus os abençoe, espero que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais, sobre essas duas mulheres, Ana e Maria Magdalena, né, com as informações que a Bíblia nos dá a respeito delas, e Deus os abençoe fortemente, e eu vou pedir a Tayane, para deixar um último recadinho para vocês. Então, mulheres queridas, é uma honra, né, nós sermos mulheres, é uma alegria, nós estamos em uma semana muito especial, e eu quero deixar uma palavra hoje de esperança para você, mulher, né, independente como nós vimos, independente do que possa estar acontecendo na sua vida, independente das dificuldades, eu quero que nesse dia você possa aprender com a perseverança de Ana, e que nós possamos também aprender com a entrega de Maria Magdalena. Então, que a gente tenha essa fé que Ana teve, que a gente tenha essa esperança que Ana teve, e que a gente possa, né, seguir Jesus como Maria Magdalena seguiu, independente das circunstâncias, independente do que as outras pessoas digam, ou pensem a seu respeito, lembre que você é uma mulher amada, uma filha querida do Senhor, e Ele está cuidando de tudo. Você tem um sonho, e o Senhor tem um plano, então, tenha certeza que o seu sonho, né, ele vai se tornar, ele vai ser muito melhor, se você acreditar no plano que o Senhor tem para a sua vida. Amém? E aí,